O quinto para a classe citatória, ao menos especial, a vereadora Adriana Alves. O número 1, RCH Gold Lake. O 2, Rial. O 3, Ayama Braia. E o 4, RCH Fantasy Hot. O 3, RCH Fantasy Hot. O 3, RCH Fantasy Hot. Dá sorte, eu joguei mesmo. Dá sorte. Fala em dois. Ae os animais que desfrutarão o quarto para o classificatório. O número 1, RCH Gold Lake. É o máximo bacanho, torne 53 kg. Filho de grande, na Golfo Dubai. Por os Kroch Sky Special. Propriedade do clube do Rio. Criação RH Ranch. Treinado pelo Elias, pilotado pelo Jota Pereira Apresenta o estado do Rio Número 2, é Rio Lau A alfêmia castanha, pós de 52 quilos Filha de Corona Forbi, na Iti Reis Fischer Por Fischer e teste Propriedade Aras Redenção, criação Araja Guaruana Treinado pelo Buda, pilotado pelo Eli Feitosa Apresenta a Bahia A número 3, Ayama Braia A alfêmia castanha, pós de 52 quilos Filha de Ayama Subbet, na fia sem fordeste Por Fischer e teste Apresenta o alinhamento Dentro de instantes conheceremos o grande vencedor Gol Lake, Hilal, Ayama, Braia e Fantasy Hot Vão se encaixando lá os animais Vai se afastando dos profissionais Todos encaixados, quietos e comportados Estamos por conta do start Gol Lake, Hilal, Ayama, Braia e Fantasy Hot O start examina os animais Todos encaixados, quietos e comportados Só mais um Estamos por conta do start Vai se encaminhando a atenção Foi dada a partida para o Kitton Para o Clássica Taro Largaram muito bem os animais Pelo meio de Raia, Hilal Aqui por fora, Fantasy Hot Acompanha Ayama Braia Gol Lake Hilal, Gol Lake Ayama Braia A sensacional disputa Hilal, Gol Lake Hilal, Hilal Peraí que vem que vai dominar Hilal leva E o derrubo do vaqueiro Com o mesado aquecedor Senta do cavalo E oitou o louco Oh, oitou o louco Oh, que suave já chegou Ei, minha vida de vaqueiro Essa vida é massa demais Manda abração pra galera do Parque José Fiel Meu parceiro que eles vaqueiros Alô, meu amigo Alegui Do Arras Primavera Vaqueiro de Serena O parceiro tá ali com os toques Parece o senhor que tá mais eu, viu? Essa é minha vaqueira Olha, Marcia, é louco, tô As vozes das vaqueiras de São Paulo E o derrubo do vaqueiro Com o mesado aquecedor Esquentando o cavalo E oitou o louco, tô Oh, oitou o louco, tô Oh, que suave já chegou O coração bate mais forte O gol saiu do jiqui Tem que fazer bonito Pra quem veio assistir Oh, oitou o louco E muita fé em Deus Prepara meu Espera que agora é você e eu Meu Deus, o que valeu E o belo